O Portal São Brasil 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 Vem ver, vem homenagear a nossa história As nossas referências Nesse tempo tão vicudos Que a gente está vivenciando Colocar as nossas referências no palco É muito importante Reverenciar o samba Através de Dona Ivone Lara Para nós, para nós, do Portal São Brasil O portal de referência, de pesquisa, de notícias O formato do samba É fundamental a gente estar aqui E reforçar esse convite que o João está fazendo Vem, vem nos estetados Vem cantar, dançar Ouvir a história da Dona Ivone Lara Beijo, um grande abraço Conforme o seu costume terminar O nosso bate-papo Independente da religião O Papai do Céu nos abençoe Nossa Senhora sempre nos abençoe E os orixás Que nos dêem força Para essa grande luta Viva o povo brasileiro E o samba Valeu E negra ainda Liberdade O sorriso negro